Uma nova estrela está a chegar à tua televisão. Em breve, a Fox Live vai ser Star Live. A Star Live vai continuar a ter as séries que conheces tão bem e de que tanto gostas. Na mesma posição na tua televisão, onde a Fox Live sempre brilhou. Prepara-te. A Fox Live vai ser Star Live. Vai ser brilhante. A Fox Live vai ser Star Live.